Conexão Covid Olá, desde o primeiro episódio dessa temporada do Conexão Covid, já conhecemos o que é vírus, fomos apresentados ao coronavírus e também as suas variantes, e descobrimos como ele entra no nosso organismo. Dessa vez, o professor Denis Bertolini, o nosso guia, vai explicar como é que se pode detectar o vírus no nosso corpo. Sim, são feitos testes, mas como eles funcionam? Ouça e anote aí. Fala, professor Bertolini. Podemos detectar a presença de vírus basicamente por duas maneiras. Utilizando os métodos denominados diretos, ou seja, que vão detectar a presença do vírus ou de suas estruturas, e dentre eles podemos denominar o de isolamento viral, que são técnicas de cultura de vírus, que deve ser feito utilizando células vivas que são infectadas pelo vírus, sendo, portanto, mais difíceis e trabalhosas de serem realizadas, pois exigem condições especiais de biossegurança, lembrando que estaríamos trabalhando diretamente com o vírus. Existem os métodos moleculares, que são técnicas laboratoriais, que conseguem detectar o ácido nucleico do vírus, ou seja, o seu RNA ou o DNA. Essas técnicas devem ser utilizadas no início da doença, pois é o período em que se tem certeza da presença do vírus. São consideradas técnicas padrão ouro, ou seja, a técnica de referência para um melhor diagnóstico laboratorial devido a alta sensibilidade, ou seja, conseguem detectar pequenas quantidades do ácido nucleico, e alta especificidade, certeza de que o teste com resultado negativo estaria correto. No entanto, são técnicas mais caras, pois envolvem reagentes, equipamentos mais sofisticados e áreas físicas específicas para sua realização. Também podemos utilizar os métodos denominados indiretos, ou seja, que vão detectar os produtos durante a presença do vírus no nosso corpo. Dentre eles, temos técnicas que detectam os antígenos dos vírus, que também devem ser utilizados na fase inicial da doença, utilizando-se de metodologias mais tradicionais, o que permite ter um custo mais baixo. Por fim, existem as técnicas denominadas sorológicas, porque detectam os anticorpos produzidos pela resposta imune contra os vírus, sendo que temos, principalmente, duas classes de anticorpos que são mais investigados, os da classe IgM, que estão presentes na fase aguda da doença, e os da classe IgG, que são produzidos um pouco mais tarde e tendem a permanecer no nosso corpo por um período maior, podendo ser detectados durante toda a vida do indivíduo. Nesta categoria de testes, estão incluídos aqueles que conhecemos como teste rápido, que podem ser realizados fora de um ambiente de laboratório de análises clínicas e que oferecem um resultado entre 20 e 30 minutos. E temos os testes convencionais, realizados pelos laboratórios de análises clínicas, que utilizam metodologias mais sofisticadas. São tantos os testes para verificar a infecção pelo coronavírus, né? No episódio 6, vamos conhecer cada um deles. Te encontro por lá. Conexão COVID Produção do projeto Conexão Ciência Uma parceria UEM e Sete Paraná